Fala aí gente, boa tarde, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Então, chegou a tão esperada câmera de ação GoPro. Ela veio bem embaladinha, ó. Peguei no mercado livre, né? Vamos aí ver, ó. Muito bom, né? Chegar as coisas que a gente compra, né? É isso aí. Vamos ver aí. A gente já comprou essa câmera aqui no intuito da gente fazer uma webcam com ela. Vamos lá, vamos ver o que vem aí. Vamos cortar aí. Vamos ver o que vem. Ela já vem embaladinha aqui, ó. Aqui não tem nada. Vamos ver aqui. Ela tem um suporte. Ela vem com uns aparatoszinhos. Vamos ver. Uma borrachinha de alguma coisa. Tipo uma abraçadeira, né? É isso aí. A gente tá montando ela aí em algum lugar. Vou botar em capacete, né? Vamos ver um manualzinho. A inglês e inglês. Beleza. Vamos ver mais o que tem aqui. Uma correia, né? Legal. Um velcrozinho pra gente botar em alguma coisa. Um alto colante aqui. Quem sabe pra colar em algum lugar aqui pra gente tá fixando ela. Vamos ver mais o que tem aqui. Isso. Isso aqui entra aqui provavelmente, né? Não sei lá. Depois a gente vê como é que entra isso aqui. Ah, é assim. Ela corre pra um lado e pro outro. Enfim, vamos ver aí como é que é. Mais nada, mais nada. Vem numa caixinha. A prova d'água. Pra você fazer aí umas filmagens dentro d'água. Acho que é aqui que abre. Eu não sei, cara. Tem um grampinho aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Isso. Aqui, né? Acho que é isso mesmo. Isso. Abre aqui. Levanta com calma. Porque isso é tudo acrílico. De vedação. Tem uma borracha aqui que veda. E... Vamos tirar daqui de dentro. Ó. Soltando a lente? Não. É um plástico aqui. O plástico soltou automaticamente. É um plásticozinho que vem nela. Vem nela aqui um plásticozinho. Também tem um plástico aqui. É isso aí. Agora a gente vai testar o Wi-Fi. Ó. O cabo tá aqui, ó. Igual cabo de celular, ó. É isso aí. Agora a gente vai tá testando ela aí pra ver qual é aí. Falou, rapaziada? Vamos testar aí. Vamos botar ela aí como webcam. Tem um cartãozinho aqui, ó. Dá pra ir botar um cartão aqui. Quando a gente for tiver colocando ela como webcam, a gente vai falar aí sobre... Quanto giga de memória ela tem. E quanto de cartão aqui. E como é que faz pra conectar. 4K Ultra HD. Falou, rapaziada. Vamos voltar aí com o vídeo dela como webcam, hein. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos testar ela funcionando. Eu uso o Windows 10. Então a gente conecta aqui, espera o Windows ler os drives. Atualizar e ver como que ela se comporta aí como webcam, que assim foi o intuito, né. Que a gente adquiriu essa... Essa camerazinha aqui. Vamos lá. Ela vem com o cabo muito curto. Ó. O cabinho USB dela. Ela é USB, né. E aqui é uma micro. USB igual o celular. Só que ela é bem curtinha aqui. Ó. Ó. Quanto tem aqui? 15, né. Vem mais ou menos com uns... É, deve ter uns 25 aqui. Mais ou menos com uns 50 centímetros de cabo. Eu fiz um cabo. Com cabo de rede. Cortei. Esse aqui é o USB mini. A outra USB tá no PC. Porém tem uns macetes aí. Mas depois eu venho falando sobre o cabo que eu fiz aqui pra aumentar. Né. Isso aqui foi um pequeno acidente. Então. Vamos botar ela lá no PC pra ver qual é. Então. Vamos lá. O que acontece com essas câmeras? Quando você... Ela tá desligada, né. Você vê a posição correta aqui. Ela vai ler de uma forma diferente. Aqui tem... Câmeras. E... Nenhum ficheiro. Geralmente a gente acha que é câmeras, né. Mas não. Você pega aqui o controle aqui e desce pra baixo. Aqui, ó. Desce pra baixo é legal, né. Desce até... Aparecer... Ficar marcado aqui nenhum ficheiro. E aí você dá ok. Pronto. Agora vamos pro PC, né. Esse cabo já tá indo lá no PC. Lembrando que essa extensão que eu fiz aqui... Esse rabicho não. Esse normal dela aqui não. Esse aqui funciona direitinho. Na USB frontal do computador... Funcionou direitinho. Mas a minha extensão não funcionou na frontal. Às vezes você já até fez um desse aí e não funcionou. Na frontal não funciona. Funciona na entrada USB que tem atrás do PC. Vamos lá pro PC. Então tá aí. Vocês sabem que eu... A intenção é usar a câmera como webcam. A gente vai aqui... Vai abrir nossa câmera. Ela tá no... Virada pro preto. E ó... Essa aí é a nossa... GoPro. Né. Que não é a original. É essa aqui que eu comprei. Desculpa aí, balançou a câmera. É essa aqui que eu comprei. 16 megapixel. 4K. Cartão até 64GB. 170 graus. Wi-Fi. E... Arquivo 264. Olha lá. Você também pode estar baixando um aplicativo no celular. Conectando ela ao celular. E aí você... Através do Wi-Fi. Você pode deixar ela... Bem distante. Através do celular. Você... Tipo uma câmera de vigilância. Funciona muito bem. Muito legal. Então... Você vê que... Ela não dá muito leque. Aquela imagem de câmera lenta. Né. Funciona bem. Estou balançando ela. Então... Minha opinião. Vale a pena... Um webcam. Até porque as webcam é cara. As webcam de qualidade é cara. E... É só serve para webcam. Essa aqui já é diferente. Essa aqui você... Além de servir para webcam... Olha. Está vendo aqui o rabicho que eu fiz? Olha. Fiz um rabicho aqui. Ele vai lá atrás do PC lá. De cabo de rede. De cabo de rede de qualidade. Depois eu venho falando sobre isso aqui. E... Muito legal. Gostei. Aprovei. E é isso aí. Dá um like aí. Dá um joia aí. Compartilha. Para a gente estar trazendo mais novidades aí para o canal. Aprovei. 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 Aprovei.